Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago para vocês esse suplá vaso de flores de crochê, muito fácil de fazer. Fiz com barbante número 6, na cor verde, vermelho e a cor crua. Você pode estar fazendo aí com barbante o fio da sua preferência. Usei a agulha 3 milímetros, ele ficou medindo 36 centímetros de diâmetro. No passo a passo dou dica de como você fazer ele menor ou maior. É super fácil de fazer. Colocando o prato para vocês verem como o tamanho ficou bom. Vendo? Ficou um tamanho muito bom. Eu espero que vocês gostem do passo a passo. Se gostarem, não esqueça de deixar seu like. Se for novo por aqui, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para você ser avisado quando tiver vídeo novo. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Bora crochetar! Vamos iniciar nosso trabalho fazendo o anel mágico. Vou fazer o X aqui nos dois dedos. Vou puxar o fio, fazer uma correntinha. E vamos fazer mais duas correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Uma, duas. E agora mais uma correntinha para espaço. No total temos quatro correntinhas. Laçamos a agulha, voltamos aqui dentro do anel mágico e fazemos um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Laçamos a agulha, fazemos aqui dentro do anel mágico outro ponto alto. Fazemos novamente uma correntinha de espaço. Laçamos a agulha, voltamos no anel mágico, fazemos outro ponto alto. E deste jeito aqui, nós vamos seguir fazendo o total de doze pontos altos separados por uma correntinha. Adiantei os doze pontos altos, agora nós vamos puxar o fio e fechar o anel mágico. Vamos puxar para ele ficar bem fechadinho. Caso você não queira trabalhar com o anel mágico, você pode estar fazendo cinco correntinhas. E fechando com um ponto baixíssimo na última correntinha. E aí, é só fazer esses pontos altos aqui, ó, doze pontos altos separados por uma correntinha. Pra finalizar esta primeira carreira, fazemos uma correntinha de separação e fechamos com um ponto baixíssimo. Vamos contar um, dois, três, na terceira correntinha do primeiro ponto alto que fizemos. Vamos vir aqui dentro do espaço e fazer outro ponto baixíssimo. Aí, ficamos aqui. A partir daqui, vamos fazer dois pontos altos dentro do espaço. Então, aqui, vamos continuar fazendo três correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Uma, duas, três, laçamos a agulha e voltar aqui dentro do mesmo espaço e fazemos mais um ponto alto. Aí, no total, vamos ficar aqui com dois pontos altos dentro do espaço. Continuando, fazemos uma correntinha de separação, laçamos a agulha e no espaço seguinte fazemos mais dois pontos altos. Primeiro ponto alto, laço a agulha, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto. Uma correntinha de separação, no espaço seguinte fazemos dois pontos altos. É o primeiro ponto alto, laço a agulha, faço o segundo ponto alto. E vamos seguir repetindo esta sequência até chegar no final da carreira. Com dois pontos altos dentro do espaço, separado por uma correntinha. Adiantei. Chegando aqui no final da carreira, fazemos uma correntinha de separação. E fechamos na terceira correntinha do primeiro ponto alto, com um ponto baixíssimo. Fazemos uma, duas, três correntinhas. Laçamos a agulha em cima aqui deste ponto alto. Vamos fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Então, laço a agulha e faço o segundo ponto alto. Este é o nosso aumento. Vamos ficar aqui no total com três pontos altos. Então, iniciando a terceira carreira, ficamos com um grupinho de três pontos altos. Fazemos uma correntinha de separação. Venho aqui, ó, no próximo ponto alto. Faço um ponto alto. E laçamos a agulha. No segundo ponto alto, vamos fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Primeiro ponto alto, laço a agulha, faço o segundo ponto alto. Então, novamente, mais três pontos altos, né, em cima do grupinho. E vamos repetir esta sequência. Fazendo uma correntinha de separação, laçamos a agulha, fazemos no primeiro ponto alto, um ponto alto. E no segundo ponto alto, fazemos dois pontos altos no mesmo lugar. E seguimos repetindo esta sequência. Adiantei. Finalizando esta terceira carreira, fazemos uma correntinha de separação. E fechamos com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto alto do grupinho. Agora, vamos dar início à quarta carreira. Fazemos três correntinhas para dar a altura do primeiro ponto alto. Laço a agulha, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. Laço a agulha aqui no último ponto, vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Sempre no último ponto, vamos estar fazendo o aumento. Uma correntinha de separação, laçamos a agulha, faço um ponto alto em cima deste primeiro ponto alto do grupinho. Laçamos a agulha, no segundo ponto alto fazemos um ponto alto. Laçamos a agulha e no terceiro ponto alto fazemos o aumento. Dois pontos altos no mesmo lugar. Então, a cada carreira que viemos fazendo, vai aumentando um ponto alto nos grupinhos. Começamos com um ponto alto, dois. Nessa terceira, na terceira carreira, ficamos com três pontos altos. Aqui, ó. Um, dois, três. A cada grupinho é três. E na quarta, quatro pontos altos. Então, a cada carreira que viemos fazendo, vai aumentar um ponto alto no grupinho, sempre no último ponto alto. Fazemos uma correntinha de separação, venho aqui, ó, no primeiro ponto alto do grupinho faço um ponto alto. Laço a agulha, no segundo ponto alto, um ponto alto. Laço a agulha, no terceiro, que é o último ponto alto, vamos fazer o aumento. Dois pontos altos no mesmo lugar. E seguimos repetindo a sequência por toda a carreira. Deste mesmo jeito, nós vamos fazer o total de nove carreiras. Já fizemos aqui quatro carreiras. Uma, duas, três, quatro. Agora, vamos fazer mais cinco carreiras. Caso você queira o seu menor, aí você diminui a quantidade de carreiras. E caso você queira maior, você faz mais uma carreira dessa. Sempre lembrando de fazer o aumento no último ponto alto do grupinho. Então, em todas as carreiras, vai aumentar um ponto alto no último ponto alto. Certo? E vai seguir de acordo com a carreira. Se tá na quarta carreira, aqui, teve quatro pontos altos no grupinho. Na quinta carreira, vai ter cinco. Na sexta carreira, vai ter seis. E assim por diante. Vou adiantar, já voltamos. Adiantei, no total, ficamos aqui com nove carreiras. Pra finalizar a carreira, fazemos uma correntinha de separação. E fechamos com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto alto. Fazemos três correntinhas. Laçamos a agulha. Vimos aqui no próximo ponto alto, faço um ponto alto. Laço a agulha. No ponto alto seguinte, faço um ponto alto. E vamos caminhar fazendo um ponto alto pra cada ponto. Chegando aqui no último ponto alto do grupinho, fazemos o aumento. Dois pontos altos no mesmo lugar. Fiz o primeiro, laço a agulha, faço o segundo. E aqui, onde fazemos uma correntinha de separação, vamos fazer um ponto alto. Agora, nós não vamos fazer mais uma correntinha de separação. Vamos fazer essa carreira toda fechada de pontos altos. E continuamos fazendo ponto alto sobre ponto alto. Chegando novamente no último ponto alto do grupinho, fazemos o aumento. E é dois pontos altos no mesmo lugar. E aqui no espaço, fazemos, igualmente fizemos aqui, um ponto alto. Laçamos a agulha e fazemos um ponto alto. E vamos continuar repetindo essa sequência por toda a carreira. Adiantei. Adiantei. Caso você queira ele menor ou maior, então, antes de fazer essa carreira toda fechada no ponto alto, você diminui aqui, ó, as carreiras abertas com espaço. Diminui ou aumenta. Continuando aqui, pra finalizar a carreira, laçamos a agulha. E vamos vir aqui nesse último espaço e fazer um ponto alto. E fechar com um ponto baixíssimo neste primeiro ponto alto aqui do grupinho. Fazemos quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos pular dois pontos. Vim aqui no terceiro ponto e prender com um ponto baixo. Fazemos seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos pular um, dois, três pontos. No quarto ponto, prendemos com um ponto baixo. Fazemos quatro correntinhas. Pulamos dois pontos. No terceiro ponto, prendemos com um ponto baixo. Vamos estar intercalando. Pulando dois pontos altos, depois pulamos três. E agora, fazemos seis correntinhas. Duas, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos pular três pontos altos. No quarto ponto, prendemos com um ponto baixo. Fazemos uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulamos um, dois pontos altos. No terceiro, prendemos com um ponto baixo. Fazemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulamos três pontos altos. No quarto ponto, prendemos com um ponto baixo. Vamos estar intercalando, né? Argolinhas de quatro correntinhas. Aqui, iniciamos com quatro. Pulamos dois pontos altos. No terceiro, prendemos com um ponto baixo. Depois, fizemos argolinha com seis correntinhas. Pulamos três pontos altos. E prendemos no quarto ponto com um ponto baixo. Novamente, quatro correntinhas. E assim, vamos intercalando, né? Quando for com quatro correntinhas, pulamos dois pontos. No terceiro, prendemos. Quando for com seis, pulamos três pontos. No quarto ponto, prendemos. E assim, vamos estar repetindo por toda a carreira. Adiantei. Chegando aqui no final, temos que finalizar com argolinha de seis correntinhas. E sobrou apenas um ponto aqui pra pular. E nela, nós pulamos três. Então, nós vamos desmanchar um pouco essas argolinhas. E vamos distribuir melhor os pontos. Vamos desmanchar até aqui, mais ou menos, ó. Até aqui. E nessas que pulamos dois, podemos estar pulando apenas um. Tá bom? Que não vai alterar o resultado do trabalho. Então, desmanchamos até aqui. E aqui nessas quatro correntinhas, ao invés de pular dois pontos, vamos pular um. Vamos prender aqui no segundo. Já fazemos seis correntinhas, né? Vamos continuar intercalando. Fazemos seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vamos pular os três pontos normal. Um, dois, três. Prender no quarto ponto. Aí, essa outra também aqui, vamos pular apenas um ponto. De quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos pular um ponto. No segundo ponto, prendemos com ponto baixo. E sobrou ali exatamente três pontos. Para a gente estar pulando e fazendo a outra argolinha de seis correntinhas. Né? Que é esta daqui, ó. Começamos com a de quatro e finalizamos com a de seis. Então, fazemos seis correntinhas. Duas, três, quatro, cinco, seis. Pulamos os três pontos que sobrou e prendemos onde iniciamos aqui, ó. Com essa outra, com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos cortar o fio e fazer o arremate da ponta. E fazemos o arremate da ponta. Vamos puxar essa ponta aqui e levar pro lado avesso. Dividimos o fio ao meio. Colocamos três para um lado, três para o outro. Vamos passar com três fios por entre o ponto. E vamos fazer dois nós. E vamos fazer dois nós. Juntamos os fios novamente e passamos com ele entre os pontos. Cortamos o excesso de fio. Agora, vamos trabalhar com o fio vermelho. Vamos fazer a laçada inicial. Passar com a agulha aqui por dentro. Puxo o fio, faço uma correntinha e puxo a ponta para dar um nó. Vamos vir aqui, ó. Na argolinha de seis correntinhas. No ponto alto do meio. Aqui tem três pontos altos. Nós vamos vir aqui, ó. No ponto alto do meio. Aqui nessa de seis correntinhas, pulamos três pontos. Aí, vamos prender nossa laçada no ponto alto do meio. Fazemos três correntinhas. Uma, duas, três. Laçamos a agulha. E vamos fazer aqui dentro, neste ponto, o total de quatro pontos altos. Dois pontos altos, contando com o primeiro. Laço a agulha, volto no mesmo ponto, faço o terceiro ponto alto. Laço a agulha, volto no mesmo ponto, faço o quarto ponto alto. Aí, vamos agora deixar a laçadinha um pouquinho alongada. Pegamos aqui na terceira correntinha do primeiro ponto alto. E puxamos a laçadinha e formamos um ponto pipoca. Fazemos uma, duas, três correntinhas. Vamos vir aqui no mesmo lugar aqui, no ponto. E vamos prender com um ponto baixo. Aqui, essas três correntinhas que fizemos, elas vão ficar para trás, tá vendo? Aqui, agora, fazemos duas correntinhas. Uma, duas. Passamos aqui pra outra argolinha aqui, ó. Que pulamos dois pontos altos. Vamos estar sempre deixando as argolinhas aqui, voltadas para frente. Vamos ir aqui nesses dois pontos, nós vamos fazer um ponto baixo pra cada ponto. Eu faço o primeiro ponto baixo. Venho no segundo ponto, faço o segundo ponto baixo. Fazemos duas correntinhas. Dependendo aí do seu ponto, você pode fazer três correntinhas, se ficar repuxado. Vamos voltar aqui, ó, no ponto alto do meio, dos três pontos que pulamos, e vamos fazer um ponto baixo. Fazemos três correntinhas. Uma, duas, três. Laçamos a agulha e vamos voltar no mesmo ponto e fazer quatro pontos altos. Dois pontos, contando com o primeiro, laço a agulha, faço o terceiro ponto. Laço a agulha, faço o quarto ponto alto. Alungo um pouco a laçadinha, venho aqui na terceira correntinha do primeiro ponto alto, puxo, faço um ponto pipoca. Fazemos uma, duas, três correntinhas. Vamos voltar no mesmo lugar, no mesmo ponto alto aqui do meio, e prender com um ponto baixo. Chegamos novamente aqui, ó, na argolinha que pulamos dois pontos altos. Fazemos duas correntinhas. E vamos vir aqui nos dois pontos altos fazer um ponto baixo pra cada ponto alto. Fiz um ponto baixo no primeiro, venho aqui no segundo ponto e faço um ponto baixo. Chegamos agora onde pulamos três pontos altos, fazemos duas correntinhas, ou três, dependendo aí da atenção do seu ponto, se você vê que fica repuxado. Então, nós vamos vir aqui, ó, no ponto alto do meio, prendemos com um ponto baixo. Fazemos três correntinhas. Laçamos a agulha e fazemos aqui no mesmo ponto quatro pontos altos. Já fiz dois, contando com o primeiro, laço a agulha, faço o terceiro ponto alto. Laço a agulha, faço o quarto ponto alto. Deixa a laçadinha alongada, venho aqui na terceira correntinha do primeiro ponto, puxo a laçadinha e formo um ponto pipoca. Fazemos três correntinhas e prendemos com um ponto baixo no mesmo lugar que fizemos os quatro pontos altos. Então, prendemos aqui com um ponto baixo. Essas três correntinhas, elas vão ficando atrás do ponto pipoca. Vendo? Então, nós vamos estar repetindo essa sequência por toda a carreira. Vou adiantar, já voltamos. Tá vendo? Chegando aqui no final da carreira, fiz as duas correntinhas. Agora, vamos vir aqui, ó, onde pulamos dois pontos altos. A argolinha de quatro aqui, pulamos dois pontos altos. Vamos vir aqui no primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. Venho no segundo ponto alto, faço outro ponto baixo. Fazemos duas correntinhas. E aqui onde iniciamos a pipoquinha, vamos prender, bem no ponto que fizemos, os quatro pontos altos, vamos estar prendendo com um ponto baixíssimo. Então, aqui, puxo o fio e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar o fio e fazer o arremate da ponta. Levamos o fio pro lado avesso, aproveitamos essa ponta aqui que iniciamos e fazemos dois nós e cortamos o excesso de fio. Agora, vamos trabalhar com o fio verde. Já fiz a minha laçada, agora nós vamos prender aqui na argolinha de quatro correntinhas. Venho aqui, ó, bem no cantinho da argolinha de quatro correntinhas, vamos puxar o fio e prender a laçada. Agora, fazemos três correntinhas e vamos laçar a agulha e fazer aqui dentro cinco pontos altos. Dois pontos altos, contando com o primeiro, laço a agulha, faço o terceiro ponto alto. Laço a agulha, faço o quarto ponto alto. Na sua agulha, faço o quinto ponto alto. Aí, vamos prender com um ponto baixo. E vamos chegar ela aqui, ó, pra ficar os pontos bem juntinhos. Puxamos assim, ó, bem pro canto, aí fica os pontos bem juntinho. Formamos uma pétala, vamos fazer aqui dentro outra pétala com cinco pontos altos. Fazemos uma correntinha, laçamos a agulha e fazemos agora dois pontos altos, contando com o primeiro. Laço a agulha, faço o terceiro ponto alto. Laço a agulha, faço o quarto ponto alto. Laço a agulha, faço o quinto ponto alto. Voltamos no mesmo lugar e prendemos com um ponto baixo. Aí, fizemos aqui dentro dessa argolinha de quatro correntinhas, duas pétalas de cinco pontos altos cada uma. Agora, nós vamos passar pra argolinha que fizemos seis correntinhas. Essa próxima argolinha aqui. Fazemos aqui dentro um ponto baixo, uma correntinha, laçamos a agulha e vamos fazer cinco pontos altos. Dois pontos altos, contando com o primeiro. Laço a agulha, faço o terceiro ponto alto. Quarto ponto alto, quinto ponto alto e prendemos com um ponto baixo. Ajeitamos os pontos, vamos fazê-los ficar bem juntinhos. Porque aqui dentro, nós vamos fazer três pétalas. Fazemos uma correntinha, laçamos a agulha, vamos fazer aqui outra pétala de cinco pontos altos. Dois pontos altos, contando com o primeiro. Laço a agulha, faço o terceiro ponto alto. Laço a agulha, faço o quarto ponto alto. Laço a agulha, faço o quinto ponto alto. Vamos agora prender com um ponto baixo. Faço uma correntinha, arrumo os pontos para eles ficarem bem juntinhos. E vamos fazer aqui dentro mais outra pétala. Laçamos a agulha e fazemos dois pontos altos, contando com o primeiro. Laço a agulha, faço o terceiro ponto alto. Laço a agulha, faço o quarto ponto alto. Laço a agulha, faço o quinto ponto alto. E prendemos aqui com um ponto baixo. Nós vamos passar aqui para a argolinha de quatro correntinhas. Prender com um ponto baixo, fazemos uma correntinha. E vamos iniciar novamente nessa argolinha de quatro correntinhas, duas pétalas. Igual fizemos aqui nessa primeira. E nessa aqui de seis correntinhas, três pétalas. De cinco pontos altos cada uma. Então, vamos continuar aqui, ó. Na argolinha de quatro correntinhas, né? Vamos laçar a agulha e fazer dois pontos altos, contando com o primeiro. Laço a agulha, faço o terceiro ponto alto. Laço a agulha, faço o quarto ponto alto. Laço a agulha, faço o quinto ponto alto. Prendemos com um ponto baixo. Ajeitamos os pontos. Faço uma correntinha. E vamos fazer outra pétala de cinco pontos altos. Dois pontos altos, contando com o primeiro. Laço a agulha, faço o terceiro ponto alto. Laço a agulha, faço o quarto ponto alto. Laço a agulha, faço o quinto ponto alto. Aí, prendemos a pétala com um ponto baixo. Venho aqui dentro e faço um ponto baixo. Ajeitamos. E vamos continuar repetindo essa sequência, né? Passamos aqui agora pra argolinha de seis correntinhas que fizemos. Prendemos com um ponto baixo. Fazemos uma correntinha. E aqui dentro nós vamos fazer três pétalas deste mesmo jeito. E vamos seguir repetindo a sequência por toda a carreira. Sempre nessa ordem. Onde for a argolinha de quatro correntinhas, fazemos duas pétalas de cinco pontos altos cada uma. Na argolinha de seis correntinhas, nesta daqui, fazemos três pétalas de cinco pontos altos cada uma. Aí, novamente, na argolinha de quatro correntinhas, duas pétalas. Na de seis, novamente, três pétalas e assim por diante. Adiantei. Pra finalizar a carreira, nós iniciamos na argolinha de quatro correntinhas. Fizemos duas pétalas. Vamos finalizar na argolinha de seis correntinhas. Vamos fazer três pétalas. Na anterior, fizemos duas pétalas. Já fizemos um ponto baixo e uma correntinha dentro da argolinha. Agora, vamos laçar a agulha, fazer cinco pontos altos. Feito os cinco pontos altos, prendemos com um ponto baixo. E vamos fazer a segunda pétala. Ajeitamos aqui os pontos, pra eles ficarem bem juntinhos. E vamos fazer a segunda pétala. Feito os cinco pontos altos, prendemos com um ponto baixo. Ajeitamos para juntar os pontos. E vamos fazer a terceira pétala. Feito os cinco pontos altos, prendemos com um ponto baixo. Aí, vamos vir aqui onde iniciamos, fazer aqui um ponto baixo. Voltamos aqui no pezinho do ponto. E fazemos um ponto baixíssimo. E cortamos o fio. Puxamos a ponta. E vamos levar pro lado avesso. Passamos com o fio aqui por dentro do ponto. Vamos aproveitar a ponta que iniciamos e fazer dois nós. Depois, escondemos as pontas e cortamos o excesso de fio. Agora, nós vamos organizar elas, passando a pipoquinha aqui pra dentro. E vamos estar unindo com pontos baixos com o fio cru. Vamos, colocamos as pipoquinha e cobrimos com o barbante cru. Já fiz a minha laçada aqui com a linha crua. Vamos vir aqui, ó. Onde tem três pétalas. Bem aqui, ó. Na divisão de uma pétala para a outra, nós vamos prender a laçada. Vamos fazer... Vamos puxar a laçada e fazer uma correntinha. Faço uma correntinha. E vamos seguir nos pontos altos, fazendo um ponto baixo pra cada ponto. Vem aqui, ó. No primeiro ponto alto, faço um ponto baixo. No segundo ponto alto, faço outro ponto baixo. No terceiro ponto alto... No terceiro, faço um ponto baixo. No quarto ponto alto, faço um ponto baixo. No quinto ponto alto, faço um ponto baixo. E aqui, na divisão das pétalas, faço um ponto baixíssimo. Na pétala seguinte, nos pontos altos, faço um ponto baixo pra cada ponto. Chegando na divisão da pétala novamente, onde fizemos um ponto baixo, fazemos um ponto baixíssimo. E passamos pra próxima pétala, fazemos um ponto baixo pra cada ponto. Agora, já estamos passando aqui pro grupinho de duas pétalas. Faço um ponto baixo pra cada ponto alto da pétala. Chegando no meio da pétala, vamos fazer um ponto baixíssimo. E vamos estar prendendo bem aqui na base. Então, nós vamos prender e depois seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto alto da pétala. Então, vamos vir aqui, ó, na mesma direção. Vamos prender nesta última carreira de pontos altos fechados com a linha crua. Então, nós vamos vir aqui, ó, posicionamos e passamos aqui no ponto. Puxamos o fio e prendemos com um ponto baixo. Aí, nós vamos seguir fazendo um ponto baixo pra cada ponto alto da pétala seguinte. Então, nessas pétalas aqui de duas, nós vamos estar sempre prendendo ela aqui na base. Nessa última carreira de pontos altos que fizemos. Aí, quando chegar aqui no meio da pétala, fazemos um ponto baixíssimo. Na pétala seguinte, nós vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto alto e no segundo ponto alto um ponto baixo. E vamos estar unindo na outra pétala, na primeira pétala que já cobrimos com ponto baixo. Posicionamos as pétalas na mesma direção e unimos com um ponto baixo. Aí, volta aqui na pétala que estávamos, preenchendo os outros pontos altos com um ponto baixo. Faço ponto baixo sobre cada ponto alto. Na divisão aqui da pétala, faço um ponto baixíssimo. E sigo fazendo um ponto baixo pra cada ponto alto das pétalas. Chegando na divisão da pétala, faço um ponto baixíssimo. Agora, passando aqui, ó, pra onde tem duas pétalas. Vamos fazer aqui no primeiro ponto alto da pétala, um ponto baixo. E vamos estar unindo a pétala nesta daqui, ó. Nós vamos agora unir elas com um ponto baixo. Vamos posicionar deste jeito aqui, organizar assim, deixar ela abertinha. Ela vai ficar aqui, ó, fechadinha, deste jeito aqui. Venho aqui, ó, no primeiro ponto também que fizemos o ponto baixo. E vamos unir com um ponto baixo. E voltamos pra pétala que estamos. E continuamos fazer um ponto baixo pra cada ponto alto da pétala. Nós estamos aqui no grupinho de duas pétalas. Quando chegar aqui na divisão de uma pétala pra outra, nós fazemos um ponto baixíssimo. Vamos dar uma arrumada aqui nas pétalas. Ajeitar elas pra ficar assim, ó, abertinha. E vamos estar prendendo. Nesta última carreira, igualmente prendemos a primeira. Nós vamos marcar aqui a mesma direção. A direção certinha aqui que ela está caindo. E vamos prender com um ponto baixo. Aí, voltamos pra pétala. Fazemos um ponto baixo pra cada ponto alto da pétala. Chegando na divisão de uma pétala pra outra, fazemos um ponto baixíssimo. Nos próximos pontos, até o segundo ponto alto, fazemos um ponto baixo pra cada ponto. E vamos estar unindo as pétalas nessa parte aqui novamente, ó. Nós vamos vir aqui, marcamos a mesma direção aqui, de uma pétala pra outra. E vamos unir com um ponto baixo. Então, organizamos elas, acertamos assim, né, pra ela ficar organizadinha. E vemos aqui, prendemos com um ponto baixo. Continuamos fazendo um ponto baixo nos pontos altos restantes da pétala. Chegando aqui na divisão de uma pétala pra outra, faço um ponto baixíssimo. Seguimos fazendo um ponto baixo pra cada ponto alto da pétala. Chegando na divisão de uma pétala pra outra, fazemos um ponto baixíssimo. Seguimos fazendo um ponto baixo pra cada ponto alto da pétala. Chegando na divisão da pétala, novamente, fazemos um ponto baixíssimo. E passamos aqui pra onde tem, ó, duas pétalas. Aqui nessa primeira pétala, fazemos um ponto baixo no primeiro ponto alto. E vamos prender, novamente... No primeiro ponto alto também, desta pétala aqui. Vamos prender assim. Posicionamos a pétala pra ficar na mesma direção, aqui no primeiro ponto, que já fizemos um ponto baixo. Vamos... Puxar o fio e fazer um ponto baixíssimo. Então, prendemos a pétala e vamos continuar repetindo essa sequência, né. Voltamos aqui pra pétala que estamos, fazemos um ponto baixo pra cada ponto. Chegando na divisão da pétala, faço um ponto baixíssimo. E vamos prender com um ponto baixo nesta última carreira aqui da base. Depois, puxamos o fio e fazemos um ponto baixo. Seguimos fazendo um ponto baixo pra cada ponto. Vem aqui, ó, no próximo ponto. Faço um ponto baixo. Ponto seguinte, um ponto baixo. E assim, vamos estar fazendo por toda a carreira. É bem fácil de fazer esta união. Mas, caso você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Que assim que eu ver, responderei com o maior prazer. Eu vou adiantar. No final da carreira, voltamos. Adiantei. Estamos aqui no grupinho de duas pétalas. Nós começamos aqui no grupinho de três, né. Bem aqui no meio da divisão da pétala. Nesse grupinho aqui de duas, já prendemos aqui, ó. No meio da pétala, já prendemos aqui na última carreira da base com ponto baixo. Vamos seguir fazendo aqui na pétala ponto baixo sobre cada ponto alto da pétala. Então, aqui, ó. No próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Ponto alto seguinte, faço outro ponto baixo. Na hora de chegar aqui a um ponto alto antes, nós vamos emendar aqui, nesta mesma direção aqui, nesta pétala aqui. Vamos emendar com um ponto baixo. Venho aqui, ó, no ponto baixo que já fizemos nessa pétala. E vamos... Prender com um ponto baixo. Seguimos na pétala que estávamos fazendo. Aqui, ó, venho aqui no último ponto alto da pétala, vou fazer um ponto baixo. Puxo o fio, faço um ponto baixo. Na divisão aqui da pétala, faço um ponto baixíssimo. E venho aqui, ó, nesta última pétala. Vamos fazer aqui no primeiro ponto alto, um ponto baixo. No segundo ponto alto, fazemos outro ponto baixo. E vamos unir essa pétala com esta aqui. Venho aqui na mesma direção, ó, da pétala. Vamos fazer aqui um ponto baixo para unir as pétalas. E vamos voltar pra pétala que estávamos. Então, aqui no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo. No ponto seguinte, faço outro ponto baixo. E vamos vir onde iniciamos e fechar com um ponto baixíssimo. Cortamos o fio, levamos a ponta para o lado avesso. Vamos passar com a agulha por aqui. E puxar esta ponta aqui para ele ficar bem certinho. Agora é só a gente aproveitar o fio que iniciamos. Vamos passar este fio aqui, ó, por entre estes pontos. E vamos fazer uns dois nós. Depois, escondemos as pontas e cortamos o excesso de fio. Então, espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Se gostaram, não esqueçam de deixar seu like. Se for novo por aqui, se inscrevam no canal. Muito obrigada pela companhia de cada um de vocês. Um grande abraço. Tchau, fique com Deus.